O Lago do Sobradinho representa tudo. A gente chegou a produzir 20 embarcações. Isso aqui é uma riqueza. Um momento que passou, que nos deixou muita saudade. Hoje a gente está triste em ver o Sobradinho nessas condições. Nunca chegamos a uma posição como essa. Junto com a baixa do lago vem a consequência da escassez do pescado. Se não tomarmos cuidado, a tendência é acabar, secar mesmo. O objetivo da dona Chess sempre é dizer que o objetivo dela é gerar energia. Isso também às vezes não é só a natureza. Isso também é a questão do controle dos homens que estão à frente desses órgãos. No final da década de 60, início dos anos 70, a Chess, companhia hidrelétrica do São Francisco, projetou e implantou a barragem de Sobradinho. E com ela, o desaparecimento das cidades de Centro-Sé, Casa Nova, Remanso e Pilão Arcado. E por conseguinte, o surgimento de um grande lago. Ou seja, o maior lago artificial da América Latina em volume d'água ou o maior lago artificial do mundo em espelho d'água. Daí em diante, jamais poderíamos prever os fatos. Para que tudo se concretizasse, a Chess teria que viabilizar a relocação de toda a população ribeirinha envolvida. E isso implicaria em desapropriações, construção de novas cidades, dotadas de infraestrutura urbana que proporcionasse o mínimo de conforto para a sobrevivência das comunidades. Com o surgimento do lago, o processo produtivo nos novos municípios passou por uma requalificação. Dando ênfase à pesca artesanal, algumas culturas nas áreas de vazante, irrigação, criação de animais de pequeno e médio porte, além da ampliação dos estaleiros existentes, principalmente no município de Remanso. A gente chegou a produzir 20 embarcações de porte médio, de entre 10 metros a 12 metros de comprimento. Essa é a embarcação que era a receptora dos peixes, dos pescadores. Cada barqueiro daqueles tomava uma barca daquelas e saiu com um grupo de 8, 10 pescadores. Eles iam pescando e eles iam recolhendo. Essa era uma abundância muito grande do peixe, na época o lago produziu uma quantidade muito alta de peixe e realmente foi um momento que passou, que nos deixou muita saudade. Eu me recordo que tinha um pescador, depois passou a chefe de turma, que ele andava com sacos de dinheiro, sacos de dinheiro, porque não tinha onde ele botar os dinheiros. E foi um período que o São Francisco, que é aqui, o lago, produziu muito, muito peixe. E com a baixa do lago, não apenas esse ano, mas a gente tem uma repetência dos 3, 4 anos, que o lago vai descendo demais. A chefe, eu acho que a chefe não tem um certo cuidado com o lago. Então, é um prejuízo absurdo, não só para nós aqui, na condição de embarcação, mas para toda a cidade, para a região toda, porque o peixe era o forte. Saia não sei quantos caminhões por semana de peixe, que hoje não se vê mais isso, né? Logo no ano de 1985, o lago de Sobradinho teve a sua primeira grande baixa. Porém, sim, a mesma intensidade apresentada agora. Observamos que do mês de fevereiro ao mês de setembro, o lago atingia a sua cota máxima. Entretanto, estamos no mês de maio e contamos com apenas 19,5% do seu potencial de armazenamento, gerando um desconforto para a população da borda do lago. Qual a expectativa para o mês de outubro? Período que o lago começa a baixar. Nesse período todo que a gente tem o lago, nunca chegamos a uma posição como essa. No mês de maio, a gente está indo para a cidade velha a pé enxuto. Porque se no mês de maio nós estamos com essa vazão, daqui para outubro vamos ter muito problema. E Deus queira que não venha ter o problema de abastecimento de água aqui na cidade. Com a baixa do lago de Sobradinho e o consequente surgimento de grandes extensões territoriais, passam a ocorrer conflitos entre agricultores familiares e criadores de gado. Pela propriedade e uso das terras anteriormente desapropriadas pela CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, provocando uma preocupação constante para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Remanso, na busca de arbitrar uma convivência pacífica entre as partes. Isso é um outro problema, que é um problema que teria que ser mesmo uma política pública. Os sindicatos aqui da região e colônia têm até debatido isso, mas nunca houve uma solução. Quer dizer, ninguém sabe na verdade o que vai surgir isso daqui uns 20 ou 30 anos, se isso aí não vai virar só conflito, essas terras de vazante. Porque ela é uma terra sem dono aí. Quer dizer, tinha dono antes, CHESF indenizou e ela usa só para o lago, então o cara que tem mais força vai entrando lá. Quando você vai na marinha, ele diz que o negócio dela é só se precisar de uma área lá, para ela mesma. A CHESF gera energia e ninguém é dono. São terras federais e às vezes é feito todo tipo de negócio aí, venda, troca. Então isso realmente é uma coisa que se levanta grave e tem o acesso ao rio também, que às vezes tem conflitos nessa área, de pequeno com pequeno, de grande. O sindicato às vezes ajuda a intermediar. Muitas questões, muitos aí com fazendeira, às vezes, têm ido para a justiça ao longo do tempo. A justiça também tem dificuldade de julgar. A CHESF, quando dá uma declaração, é simplesmente dizendo que indenizou, mas também não dá opinião, não entra a questão social de ver a questão dos pequenos, o acesso. Então é um problema grave que ele precisa de um dia ter uma solução, mas teria que ser mesmo alguma lei do governo federal nesse sentido de ter alguém que controle, ou algum município, o estado, algum órgão do governo federal, que hoje elas estão nas terras sem dono aí. As variadas espécies de peixes existentes no maior lago artificial da América Latina proporcionava grandes pescarias e grandes lucros, atraindo pescadores e compradores de outros estados da federação, retirando toneladas de pescado diariamente nos diversos portos do município. Esses últimos anos, né, decaiu a produção do peixe, decaiu muito, né, e com isso muitos pescadores tiveram que abandonar, outros irem embora e assim foi um debando muito grande. Na verdade a situação dos pescadores não está nada fácil, né, porque não só a baixa do lago, junto com a baixa do lago vem a consequência da escassez do pescado. Então hoje eu posso dizer que a situação do pescador está muito difícil e muito preocupante também. Estamos vivendo um momento de muita insegurança. Mesmo com toda dificuldade, mesmo com a baixa do lago, os pescadores, eles não desistem, porque o pescador, eu costumo dizer que os pescadores são verdadeiros desbravadores. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades, eles não fogem à luta, estão sempre em busca, sempre na tentativa de trazer o sustento de suas famílias. A nossa perspectiva é que, na verdade, todo esse cenário, ele venha a mudar, né. Nós acreditamos muito que Deus ainda vai mandar chuva na cabeceira do lago, esse lago ainda vai encher, não só de água, mas de peixe, para que venha assim garantir o sustento dos pescadores e que venha a injetar todo aquele percentual na economia dos municípios, como sempre foi a nossa realidade. Então, a nossa perspectiva é que um dia tudo melhore, embora a gente veja todo esse cenário com muita tristeza e com muita preocupação. Apesar da redução na produção do pescado, a colônia de pescadores e pescadoras artesanais, Z41, ainda mantém o beneficiamento de peixes, produzindo embutidos, espeitinho de peixe, filé de tilápia e tucunaré. Está chegando em quantidade de pouca, a gente está trabalhando mais pouco, porque o pescado está vindo pouco no meio. No máximo chega a 300 quilos, chega a 300 e pouco, 120 quilos, está chegando pouco o pescado. Hoje, são constantes os problemas, desde a falta d'água até desabastecimento de produtos básicos, como feijão, farinha e até mesmo o pescado, tão abundante no passado. O cálcio se instalou nas cidades em Beirinhas, com a baixa do lago de Sobradinho. O Beato Antônio Conselheiro, em suas profecias, dizia que o sertão ia virar mar. Na década de 70, as suas profecias se confirmaram. O sertão virou mar. Porém, por ironia do destino, quase cinco décadas depois, o mar virou sertão. Após quase quatro horas no Porto da Passagem, o maior entreposto de pescado da região no município de Pilão Arcado, detectamos a chegada de aproximadamente 30 quilos de peixes variados, com tamanhos e peso bem abaixo dos capturados anos passados e com um agravante abaixo do tamanho permitido por lei. Paz fraco. Paz que não tem enchente, né? Não teve rio. Paz é a gente pegar o peixe, né? O senhor passava quantos dias no lago? O senhor passa aí cinco, seis dias, oito dias. Hoje o senhor está chegando, depois de quantos dias de pescaria? O senhor já está com dez dias. O senhor calcula ter trazido quantos quilos de peixe? O senhor não sei se dá trinta. E quando o lago está cheio, senhor Antônio? Aí com oito dias a gente trazia seus quatrocentos, trezentos quilos de peixe. A situação aqui como é que está? Rapaz, não está boa, não. Está boa para nós mesmo, que pesca mesmo, está boa, não. Para os comerciantes da borda do lago, na ponta do cais, no município de Remanso, o espaço não está nada atrativo. Com a baixa do lago, tornou-se inviável a prática de esportes no local, afastando os turistas, consumidores em potencial, dos serviços prestados por bares e restaurantes, instalados no local. Hoje a gente está triste em ver o Sobradinho nessas condições, coisas que há dez anos que eu estou aqui, nunca vi nessa situação. Quando o rio está em cheia, lógico que a população vem, o turismo vem, é bonito demais. Aí temos campeonato de jet ski, tudo isso atrai o turismo para Remanso. Durante quase cinquenta anos, as águas do lago de Sobradinho encharcaram as terras áridas dos municípios atingidos pela barragem, transformando as áreas antes agricultáveis em morada das diversas espécies de peixes. Hoje, as imagens existem apenas através de registros fotográficos ou no imaginário dos moradores das cidades localizadas na borda do lago de Sobradinho. Ao tempo em que suplicam a São Francisco que mande chover nas suas nascentes e cabeceiras dos seus afluentes, para minimizar o sofrimento da população de uma região que busca apenas sobreviver com dignidade. Música 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 Música